O corpo de uma mulher foi encontrado em Colina, nessa segunda-feira. Escuta essa história. A vítima é de Uberaba, Minas Gerais. E, de acordo com a polícia, foi assassinada pelo namorado no início da semana passada. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais e dos Departamentos Estadual de Investigações Criminais de Polícia, que é o DEIC, né, Polícia Judiciária de São Paulo, do interior, foram ali ao local onde o suspeito confessou ter deixado o corpo da namorada de 47 anos. Por isso que você está vendo toda essa movimentação que nós estamos mostrando aqui. O criminoso acompanhou os policiais até a zona rural de Colina, onde a vítima foi achada em avançado estado de decomposição. A mulher e o autor do crime são de Uberaba, Minas Gerais. No início da semana passada, depois de dois dias do último contato com a patroa, um funcionário da vítima foi à delegacia informar o desaparecimento dela. A polícia de Minas, então, notificou os agentes de Rio Preto que o carro da mulher teria sido abandonado na cidade. E aí começou todo aquele trabalho de investigação. O veículo foi achado, a perícia confirmou a presença de sangue e aí começou mais ainda uma preocupação em cima disso. O que é que teria acontecido com aquela mulher? Um policial penal mineiro que estava na rodoviária de Rio Preto reconheceu o suspeito do crime, que passava pelo terminal e deu voz de prisão a ele no domingo. O homem acusado de feminicídio foi levado ao centro de detenção provisória de Colina e deve ser transferido para o sistema penitenciário de Minas Gerais. Doutor Paulo, lá de Rio Preto, fez um excelente trabalho com os demais policiais e delegados nessa história. Você acredita que o cara levou ainda onde estava o corpo? E aí os policiais foram lá, fizeram um trabalho importante. Inclusive o doutor Gustavo de Colina também acompanhou todo esse trabalho ali e aí desenterraram o corpo e o cara confessou tudo, minha gente. Olha o absurdo. E achar que vai ficar impune num crime como esse? Não dá, né?